A Copa quer começar grande, né? Pouquíssimas pessoas têm coragem de meter uma caixa de isopor nas costas e descer pra Copa pra trabalhar. Toca ele, capinar e cortar grama hoje. E o Vadiu vai embora dessa cidade. Dez contos você precisa só pra fazer isso? E talvez um dinheiro de uma passagem aí? Mas com um pouquinho de articulação, mínima de articulação, você consegue uma carona pra ser esse no primeiro dia. Ô Bruno, chega aqui um pouquinho. Acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tudo bem? E com um pouquinho de esforço, você assume o comprometimento de não voltar pra casa no primeiro dia com nem uma garrafa de água. Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele e leva ali pra casa de passagem, a nossa casa de república. Dá um banho, coloca ele, capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo? É simples assim. Só que a galera quer começar um pouquinho maior, entendeu? Aí fica difícil. É uma soma de crença limitante com o mimimi de uma galera que quer começar um pouquinho melhor. Então vamos, vamos. Eu conheço confeiteira que começou na casa dela, fazendo o bolo no fogão dela pra girar engrenagem. Conheço outras confeiteiras que querem montar um espaço pra começar. Pega aqui. Vamos lá? Pega o mecanismo que tem no lugar que tá e gira a engrenagem. A parada é essa, Raíssa. Só que a tropa não quer fazer isso. A galera quer começar um pouquinho maior. Vamos lá? Tomar o banho, dar o gás, meter o ramp pra dar uma força e depois... Eu comecei vendendo verdura na rua com carrinho de mão, cara. Era o que dava. Cheguei em Belo Horizonte, fui vender caqui. Tem gente que tá me devendo caqui até hoje? Tem. Hoje já não vendo mais fiado, que é essa mesma pessoa que falou. E o cartão é a evolução do fiado. Emprego, Raíssa. Emprego, talvez, em um ou outro lugar não tem muito não. Agora, trabalho... Qualquer um aí, em qualquer cidade que quiser encher uma caçamba de entulho hoje pra começar, enche. Dê uma filmadinha aqui, ó. Ô, Fred, aonde tiver casas assim, abandonadas em Criciúma, que servem de abrigos para moradores de rua, toque a máquina. Nossa, Rick, mas caçamba de entulho é pesado. Pesado é se vitimizar, jogador. Toque a máquina. Pesado é ficar andando aí pra baixo e pra cima, reclamando do baís, jogando a culpa pra não sei onde, achando que vai resolver não sei o quê. Ah, se mudar isso, muda. Se mudar aquilo, melhora. E não fazer seu engrenais girar. E que não venha ninguém reclamar disso, não. Toque a máquina e acabe. É isso que é pesado. E se uma caçamba de entulho perto disso, é moleza. Os moradores de rua que quiserem trabalhar, nós temos local para trabalhar. Uma caçamba de entulho, você chega a 50 reais, com 50 reais aí você começa qualquer negócio pequeno. O doente, o doente, a gente trata de tratá-lo. Vender na rua aí, dá o seu melhor. O dependente químico, a gente trata de recuperá-lo. Mas a tropa não quer, a tropa quer a comissão um pouquinho melhor. Aquele que quer trabalhar, a gente caminha pro mercado de trabalho e o vadio vai embora dessa cidade. Pode tocar na máquina aqui. Já. Manda ver. Aí fica um monte de gente reclamando da vida, nem sempre por crença limitante. Só pelo mimimi do mimimi mesmo. Essa é a visão. Emprego, Raíssa. Emprego, talvez, em um ou outro lugar, não tem muito não. Agora, trabalho, qualquer um aí, em qualquer cidade que quiser encher uma caçamba de entulho hoje pra começar, enche. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.